O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à Basílica Santuário da Virgem Mãe de Nazaré. Hoje ocasião de muitos agradecimentos. Quem concluiu o mestrado, quem passou na UAB, quem concluiu o curso de Educação Física e de História na Faculdade Anhanguera. Aqui estão estes jovens bonitos. Jovens são sempre bonitos, como crianças, também quando feios. Não é isso? Porque a beleza está em quem olha. A beleza está nos olhos de quem espia. Por isso, muito bonitos aqui, arrumados para a colação de grau. E hoje, aos pés da Virgem de Nazaré, agradecendo, pois, esta conquista, esta vitória, que é uma associação, uma coparticipação de tanta gente. Estamos aqui, pois, para fortalecermos-nos também, nesta sexta-feira da misericórdia, no perdão e na misericórdia do Senhor. O apóstolo São Paulo diz que Deus, dentre tantas outras riquezas, Ele é rico em misericórdia. E a palavra, hoje, convida-nos a entender isso e a entrar nesse dinamismo da misericórdia do Senhor. O coração de Deus só quer um pretexto para se expandir em amor, em misericórdia. De modo que, depois de descer do monte, onde Ele proferiu o sermão da montanha, Jesus é logo colocado, pois, diante de uma multidão, Donde um leproso se aproxima do Senhor. Pois, de joelho, fez um ato de fé, de reconhecimento. É uma confissão da fé no poder de Jesus. Olha, Senhor, se Tu quiseres, certo? Se Tu quiseres, Tu tens o poder de me purificar. Diz que foi um leproso. A Sagrada Escritura pegou exatamente a lepra para ser o símbolo de um outro mal, que é o mal do pecado. Ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, apesar de todo o avanço na ciência médica, onde tem-se cura para a lepra, pensem que ainda hoje ninguém gosta de receber, pois, esse resultado. Ninguém gosta que saibam se porventura a pessoa foi acometida, nem se sabe porquê, desta enfermidade. É verdade, ainda hoje a lepra produz asco, nojo, pois ela foi escolhida para significar o pecado. A lepra está para o corpo, como o pecado está para a alma. E como acontecia, deforma, literalmente faz cair aos pedaços. Exatamente é alguém assim, nesta situação que está diante do Senhor. E a tal ponto aqui, a lepra tem também um significado espiritual, que o leproso não diz, Senhor, me cura, mas diz, Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. A purificação do ser, a purificação do nosso interior, a purificação da nossa alma, a purificação dos pecados velhos, a purificação da nossa família, dos ancestrais, que algumas vezes podem ter alguma coisa pendente. Desejarmos, fundo do nosso coração, ser purificados por Deus. E o Senhor diz, com a sua força, o seu poder, de Deus, quero, fica limpo. E no mesmo instante, diz, que o homem ficou curado da lepra. Existe aqui, pois, uma junção das duas ideias. Lepra, doença, lepra, mal espiritual. De modo que, também para nós, essa mensagem, é muito clara. Em se tratando, pois, da vida de Jesus. Hoje a lepra tem cura. Já, na década de 80, Dom Aristides Pirovano, o construtor e fundador, construtor do Centro de Referência, que fica na colônia de Marituba, Antiga Colônia, e também construtor do Hospital da Divina Providência. Numa entrevista com ele, Dom Aristides disse, hoje a lepra tem cura, mas, ela sobrevive em muitos lugares, sobretudo lá, onde não há higiene, onde não há respeito. Numa palavra, ele disse, onde se convive com a promiscuidade, com a imundice. Vejam, meus irmãos e irmãs, como tudo isso tem, e pode ter também, um significado espiritual. Promiscuidade, imundice. assim também, a alma da gente. E nós queremos nos reapresentar, com os gestos desse leproso, qualquer que seja o grau, da nossa enfermidade, como ele fez, de joelhos, diante de Deus, Cristo Deus, e o pedido, cheio de fé, Senhor, se queres, tens o poder, de me purificar. Portanto, sabermos que, o nosso remédio está, em colocarmos-nos, diante do Senhor. Abrir nosso coração, apresentar para ele, a nossa condição, de enfermos, de leprosos, e encontrar, pois, na verdade do Cristo, que liberta e salva, a renovação, da nossa confiança, da nossa fé, da nossa alegria, de pessoas purificadas, de pessoas curadas. O apóstolo São Paulo, nos fala disso, quando exatamente, tratando sobre a condição, do homem pecador, ele dá um grito, ai, quem me libertará, desse corpo, que só me acarretará a morte? E ele mesmo responde, graças sejam dadas, a Deus, em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, desejemos estar sempre, na frente do Senhor, nesta atitude, pois, de quem, invoca, a sua misericórdia. Hoje, sexta-feira da misericórdia, não devemos dormir, sem rezar o terço, da misericórdia. Ao dormir, quererei ter rezado, já o terceiro, e sempre buscando, a companhia, de pessoas, que, também, gostam de rezar, a Jesus misericordioso. Façamos, um instante de silêncio.